Tô com muito medo Fala pessoal, aqui é o Mike pra jogar uma versão de Slendytubs muito assustadora Não pra PC dessa vez, galera, pro celular Tô aqui com o meu iPhone X pra jogar uma versão especial aqui de Slendytubs pra celular Gratuita, galera, então se você quiser jogar, já pode baixar Acho que tem pra Android e pra iOS Baixa pra você jogar com seus amigos E eu vou jogar aqui agora, galera, o Slendytubs Anniversary Edition Que é a versão de aniversário feita justamente aqui pro celular, galera Exatamente, o jogo é muito legal e eu vou começar ele aqui agora Lembrando que ele tem o modo single player, que é pra você jogar sozinho Eu vou jogar uma noite aqui no single player pra tentar ganhar, galera Mas ele também tem o modo multiplayer que eu vou jogar já, já E se você gosta de Slendytubs e tá gostando dos vídeos, já deixa aquele balão like pra apoiar aí o canal Vamos lá, galera Mano, eu preciso achar as 10 Custards que seriam os creminhos gostosos que os Slendytubs sempre amam E galera, recentemente eu tava lendo os comentários nos vídeos e muitos de vocês não sabem quem são os Slendytubs Como que eles são feitos e tals Mas, é... Pra quem não sabe, os Slendytubs são meio que monstros Pessoas, TV Por isso que tem Tele de Television E eles tem a TV na barriga, galera Não sei porquê Mas eles são assustadores Depois que eu comecei a jogar esse jogo aqui eu tenho medo Tenho um pavor, velho Ai meu Deus, muito difícil, muito escuro E dá pra você trocar os gráficos pro gráfico feio, pro gráfico bonito Instantaneamente Ai meu Deus, começou a aparecer uma propaganda Tô ficando com medo Tenho medo de propaganda Mano, não dá pra enxergar nada, velho Acho que eu tô andando em círculos Ai, caraca, que que é isso? Que que é isso? Piscou algo no meu olho O que que foi aquilo, velho? Foi uma propaganda? Ai, eu tô andando sem rumo Vou andar pulando Vou andar pulando pro bicho não pegar Igual coelho Vou andar igual coelho Que que é você me pegar, seu otário Beleza, galera Não tem nada aqui O creminho! Meu Deus do céu, velho Nove creminhos restantes Ai, eu tô sentindo que ele tá atrás de mim Vocês tão sentindo também que ele tá atrás de mim? Anda pulando, anda pulando Anda pulando Uhul Anda pulando Mano, tá muito escuro Não tô enxergando nada, velho Pelo amor de Deus, velho Alguém me salva desse jogo, galera Se eu tô com medo no single player Imagina no multiplayer Que é outra pessoa que vai me assustar Aí eu vou Vou passar mal Mano Eu tô andando sem rumo Eu tenho que caçar um caminho aqui pra seguir, velho Vamos pra cá Será que no gráfico feio fica mais fácil? Mesma coisa, viu Fica tudo assustador Vambora Vambora Achei esse creminho Falta nove Bom que não tem tempo, né Opa, acho que eu vi algo pra cá Tô sentindo algo pra cá Pra esse lado aqui Tô sentindo que tem algo aqui E é algo bom, viu É algo muito, muito, muito bom Que começa com C e termina com O Creminho Não tem nada Não tem absolutamente nada aqui, velho Barulho, eu vi barulho Eu vi barulho pra cá Fica parado não, menino Fica parado não Mano É muito difícil achar esse creminho Porque não tem um padrão Você não consegue distinguir qual local é qual local É tudo escuro com as árvores E agora tem um deserto Meu Deus do céu, velho É muito difícil achar os creminhos, né Aí fica difícil Podia ter um jeito de localizar, velho Melhor, velho Ai Que que foi isso piscando na minha tela, galera Cê viu Pesadelos, mano Do teletubbie morto Pesado, hein Pesou Tô com muito medo Não, é sério isso Eu levei um susto E agora apareceu um Um ad do iFood Mostrando comida, velho Pelo amor de Deus Leva um susto E a galera mostra comida Eu não quero comer Meu estômago tá revirado de medo, mano Agora vamos aqui no multiplayer, galera E vamos lá, galera Agora eu tô jogando aqui no modo online Com os amigos E vamos ver se a gente consegue sobreviver Do monstro juntinhos Ai Todo cara tá voando Ele tá fazendo igual eu Tá andando e pulando Andando e pulando igual coelho Todo mundo andando e pulando igual coelho Vambora Ihuuu Ai, ai Será que a gente vai conseguir sobreviver, galera Vou pra aquele grupo de amigos ali Porque Os teletubbies juntos são melhores, né O que que é isso? O cara tá mandando Sorry Tchichachu O que que é isso? Tchichachu Ai Que, 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 que Ele tá aqui Ele tá aqui Ele tá aqui Ele tá aqui Galera Pula, pula Pula igual coelho Pula igual coelho Andando na diagonal Pula igual coelho Meu Deus Ele parou de andar Meu Deus Para de andar, não Jogar no celular é muito difícil, galera Muito mais difícil que no computador Pera aí Tem vários aqui, mano Tem mais de um, velho O que que tá acontecendo? Pula pela janela Ai, não tem como Entra aqui Galera Olha onde a gente tá, mano Tamo dentro da casa dos teletubbies, velho Olha isso Nossa, o gráfico aqui no Ficou muito mais feio Ai, agora tá melhor Galera, olha isso A cama deles tá pegando fogo, velho Tem um gypsy morto, mano Triste, triste, triste Olha que o nono Que que é isso? Fui pego de novo O aspirador de pó me pegou, galera Ah, não, mano Pelo amor de Deus Aí não Aí fica difícil demais Beleza Agora a gente tem que coletar 17 custards, velho 17 creminhos Pelo amor Pelo amor de Deus Mas tem muita mais gente, galera Tem 6 teletubbies escondidos aqui pelo mapa Não sei cadê eles Ah, estão aqui É o Jorge Sauro O BRM P09 E o Player 308 Mano Eu tô isolado aqui sozinho Eu tô com medo Uh, vamos correr pra lá Vamos embora Vamos embora Ai, tem uma montanha aqui na minha frente A montanha não vai me pedir, não A montanha não vai me pedir pra ir embora daqui, não Essa montanha, fi Galera, o pessoal tá na montanha mesmo, mano Esse pessoal é doido, mano Ai Olha aqui o teletubbie E o Jorge Sauro, bom? Vamos embora nessa montanha Vamos subir lá em cima, velho Nossa, quero ver aqui Esse bicho me pegar aqui Mas e que tá Ai, acabei escorregando Ele não pode me pegar Mas eu também não vou pegar nenhum creminho Mano do céu Eu vou sair daqui, na real Não vou fazer essa safadeza, não Eu vou ser um cara que vai jogar pelo objetivo Quero... Quero sair daqui, velho Preciso pegar os creminhos, mano Só não vou ficar aqui pra sempre Sem procrastinação Vambora daqui Pegar esses creminhos Ai, meu Deus Já tô me arrependido da minha escolha Sou muito burro Podia ficar lá nas montanhas Tem nada Geralmente sempre tem atrás dessas árvores de zona Mas agora não tem Ali, 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 um creminho Tem sim, tem sim, galera Tem que achar essas árvores de zona Pega o creminho, fi Pega esse creminho, fi Pega o creminho, pega o creminho Pega o creminho Galera, o jogo não tá deixando eu pegar o creminho, mano Pega esse negócio, menininho Ferrou Ferrou muito Ah, esse aqui tá bugado, galera Não vou ficar aqui, não Corre daqui, corre daqui Esse aqui deve tá bugado Com certeza, tá muito bugado Se eu pudesse achar a casa dos teletubbies de novo Eu sei que lá não tem nada, mas eu gosto de ir lá Não sei porquê Legal ficar lá Opa, o creminho? Não Uma graminha Mano, difícil Não é fácil não, viu, galera Um pouquinho complicado Aqui é a árvore zona Sempre tem na árvore zona Sempre tem na árvore zona Ah, tem um bicho aqui Porque apareceu uma propaganda Meio na hora do James Care, mano Pelo amor de Deus Não faz isso, não Ele tá atrás de mim, galera Ele tá atrás de mim Ai, meu Deus Minha mão já tá doendo, já Ah, ele tá atrás de mim, galera Eu tô ouvindo o barulho da perna dele Vocês tão ouvindo o barulho do passo dele chegando até mim Não vou parar de andar nunca Não, sério Eu nunca vou parar de andar pra frente Aqui é o creminho, creminho, creminho Pega o creminho Galera Os creminhos tão bugados, velho Ah, não Aí fica complicado, né Né, jogo Putz, putz, putz Levanta daí Difficuldade de jogar em celular Os botões não são tão responsivos assim Nossa, agora eu vou sair voando, viu, teletubbies Sai voando, velho Mano, mas esse servidor aqui tá bugado Olha o jogo, tá bugado Mas não tem Não dá pra pegar os creminhos Eu já achei dois, velho Já era pra tá com 15 restantes Esse jogo não tá deixando eu jogar, velho Vou até mudar os gráficos aqui Deixando mais feio, porque Porque sim Olha aqui a caverna Tem um creminho aqui, tem um creminho aqui Aí, galera Pega esse negócio Ó, tô clicando em cima Nada faz, velho Mano, esse servidor tá bugado, galera Esse servidor tá bugado Eu vou encontrar o monstro Dá um abração nele Só pra eu sair desse servidor Cadê você, bicho? Agora eu quero te achar Me pega aqui, vem Vem, 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 vem Eita Pressionou a Lala morta, galera Vocês viram isso? Vem, criatura Vem, vem, vem Você não me assusta, não Cê não me assusta, não Cadê você, senhor? Otário O que aconteceu? O servidor saiu, mano Ah, o cara deve ter ficado bravo e quitado, mano Só por causa do zolé que eu tava dando Oi, Teletub Oi, Teletub Oi Vambora daqui Tá no gráfico bonito Ué Eu enxergo mais longe no gráfico feio, galera Mas vamos deixar bonito, né? Vamos deixar bonito Porque o que importa é ser bonito Tô brincando O que importa é funcionar Vambora Cadê você, Tinkuinki? Você nunca vai me pegar Tá pulando do jeito veloz The Flash Essa árvore estranha vai ter algo em volta Vira Não tem nada Eita Saiu do servidor de novo, galera Ah, não Já vimos aí, já vimos aí Que o celular tem essa Anomalia causada aí Pra quitar do servidor Olha, galera, você tem três restantes Mano Esse servidor é pra mim Eu vou achar esses três e vou ganhar isso aqui Vamos pra caverna Eu acho que a caverna é pra cá Tamo voando Vamos voando Uhul Só bugando a pedra, galera Só fazendo a bunny rope Um creminho Faltam dois Bom, aqui tá funcionando Aqui tá bom Aqui tá bom demais Bão demais pra ser verdade O que é isso que esse cara tá falando? Será que perto dessa árvorezona tem? Não tem Vamos seguir essa estrada aqui Tinha uma estrada aqui Que tava me guiando o caminho Cadê a estrada? Mano, eu não quero dar de cara Com o Chinkwink agora Essa é a vez que eu menos Quero dar de cara com ele Aqui é outro creminho, galera Vamos ganhar esse aqui Pega Pega, fi Pega o creminho Por favor, fi Esse aqui não deu pra pegar Galera, eu acho que tem Alguns bugados Não são todos Ué, me expulsaram da sala De novo, galera Vamos aqui mais Uma última vez, galera Senão eu vou ter que Criar minha própria sala Aí eu vou ter que ficar triste Eu pego os creminhos e tudo E o pessoal vai lá Me expulsa da sala Por que vocês fazem isso comigo? Muito triste Beleza Vamos lá, galera Voltei naquele servidor Que me expulsou Pra pegar de volta As tortinhas Que faltavam Falta bem pouquinho Mano, o cara tá bravo Com o Chinkwink, mano Fica bravo com ele, não Ah, mano Agora eu não tô inspirado Pra caçar Creminho Depois de ser quicado Duas vezes Eu até perdi a vontade Ó, mais um Eu acho que é o creminho Que tá me infectando E eu tô bugando, galera Mas enfim Basicamente é esse aqui O Desenha de Tubbs Pra celular Ele não tem tantas opções E tantos modos Quanto o Desenha de Tubbs 3 Pra PC Mas é bem divertido Se você quiser jogar Com os amigos Ou fora de casa É um joguinho de terror Legal Mas enfim Espero ter gostado do vídeo Se você curtiu Deixe seu balão like Se inscreva no canal E vejo outros vídeos Desenha de Tubbs 3 também, galera E é isso Até mais Falou, tchau Tchau